Olá, meus amigos do canal, como vocês estão? Graças a Deus, todo mundo bem, né? Bom, no vlog de hoje eu tô indo com a minha filha, com o meu genro, fazer outro passeio, né? Vou poder aproveitar com eles um pouquinho antes da minha viagem e estou indo fazer a minha tatuagem, né? Que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho e vamos pedir pra Deus nos acompanhar nesse caminho e tudo que a gente fizer que seja em nome de Deus, sempre pedindo proteção de Deus pra nos guiar na nossa vida, né? Tô muito feliz com vocês, com as pessoas novas que estão chegando, sejam bem-vindos à minha vida humilde, simples e sincera e vamos ser luz nesse mundo, né? Vamos iluminar as nossas vidas e a vida das pessoas que a gente ama, né? Então, vamos tornar o mundo melhor. Vamos comigo nesse passeio de hoje fazer uma coisa muito importante pra mim que é a minha tatuagem. Duas tatuagens, aí depois eu falo o significado pra vocês das minhas tatuagens, tá bom? Deus abençoe vocês, a família, que não falte comida, que não falte paz, né? Que não falte saúde pra nós, que é o principal. Então, vamos em busca da nossa superação e vamos nessa luta, né? Então, me acompanhem no passeio de hoje. Fiquem com Deus que eu já estou com ele aqui comigo, tá bom? Então, vamos lá passear. Então, vamos. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? Mãe, qual é o significado? 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 Música 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 Quero tudo pra mim Música 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 Minha casa era meio-dia, mais ou menos, chegamos lá na casa do meu tatuador, era uma hora, mais ou menos, da tarde, e agora já são quase sete horas da noite. Então, eu fiquei, ficamos lá até agora, né, fazendo as tatuagens, fiz o retoque da tatuagem, fiz aqui o nome aqui da minha avó, né, e fiz outra tatuagem aqui no braço. Então, eu tô bem cansada, né, bem dolorida, foi cansativo, mas foi maravilhoso, pessoas incríveis, conheci lá a mãe do meu amigo, né, que é meu tatuador, uma pessoa maravilhosa, linda, uma pessoa de luz, né, maravilhosa. Fui com a minha filha, com o meu genro, foi um passeio gostoso, em família, né, e agora acho que eu vou tentar descansar, comer alguma coisa, descansar, dormir, porque amanhã tem mais, amanhã é segunda-feira, amanhã tem a organização da mala, de documentação, de tudo pra viagem, então eu tô bem acelerada, né. Então, tá chegando quarta-feira, né, então, só queria falar isso, que hoje foi um dia maravilhoso, fiz minhas tatuagens, que eu tanto queria, tô muito feliz, graças a Deus, Deus nos levou em paz e nos trouxe em paz, e é isso que importa. Então, obrigada por tudo, fiquem todos com Deus, depois eu mostro cada tatuagem direitinho pra vocês, tá bom, e a gente se vê no próximo vídeo, Deus abençoe a vida de vocês, boa noite, bom dia, boa tarde, e até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!